O relatório do deputado Gilson Marques na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania foi contra o recurso apresentado pela deputada Flor de Lis. Ela recorreu à CCJ para anular a decisão do Conselho de Ética que aprovou a pena de cassação do mandato. Flor de Lis é acusada de ser a mandante do assassinato do marido, Anderson do Carmo. O relator rebateu todos os argumentos apresentados no recurso da deputada Flor de Lis, entre eles o suposto cerceamento da defesa no Conselho de Ética, a suposta antecipação do julgamento e o suposto descumprimento dos prazos regimentais. Todos os prazos foram cumpridos propiciando-se largo debate no Conselho de Ética e ampla defesa à recorrente. Este parlamentar considera que é altamente injusto inocentes pagarem políticos e respeitarem as leis feitas por eles quando eles deveriam estar presos. Em virtude deste princípio moral e ético de honrabilidade, colocando isto em primazia para este Conselho, para esta Casa, e que de fato precisa ser recuperado e melhorado, é que conclui pelo conhecimento do recurso e pela sua improcedência. A advogada da deputada Flor de Lis insistiu na necessidade de aguardar a decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, onde tramita o processo criminal que investiga a suposta participação da parlamentar no assassinato do marido. Ao frigir dos ovos, dentro de todo o debate de rito que é feito aqui, no final o que se diz é que a deputada vai ser caçada porque ela matou o marido, porque ela tentou fazer o envenenamento e tal e tal, tal. Só que isso não está comprovado em nenhum tribunal, não existe um julgamento de primeira instância e a Constituição também diz que os deputados são passíveis de terem seus mandatos caçados na medida em que haja um trânsito em julgado. E não há um trânsito em julgado, muito pelo contrário, há um processo em curso. A advogada da deputada Flor de Lis ainda comparou a punição aplicada a ela de perda de mandato ao caso do deputado Daniel Silveira, acusado de atacar ministros do Supremo Tribunal Federal e exaltar o AI-5, responsável pelo fechamento do Congresso no regime militar. Silveira teve a pena de suspensão do mandato por seis meses, aprovada pelo Conselho de Ética. Para a advogada, a deputada Flor de Lis está sendo penalizada de forma desproporcional. Quando pondera entre o suposto crime cometido pela deputada e o que foi cometido contra a democracia, a pena, para qualquer um que queira se insurgir contra a República, contra o Estado Democrático, é seis meses de suspensão. Mas aqueles que ainda nem foram julgados dessa casa terão a caçação do mandato. Mas alguns deputados, inclusive o que relatou o caso no Conselho de Ética, do deputado Alexandre Leite, criticaram os argumentos apresentados pela defesa da deputada Flor de Lis e frisaram que o que está em avaliação é o comportamento da parlamentar que teria agido para dificultar as investigações do crime. O que restou claro, para a minha convicção e a dos colegas no Conselho de Ética, é de que a deputada Flor de Lis, sim, se utilizou do mandato de várias formas, mentiu no Conselho de Ética e fez por merecer a aprovação do relatório que recomenda a perda de mandato. Ela demonstra ter uma figura totalmente desvirtuada daquilo que ela apresenta para a sociedade, dessa figura religiosa, altruísta. Não é só uma vergonha para o parlamento, ela é perigosa para a sociedade. Ela coage testemunha, ela ameaça. É a única no processo todo que não está presa. Por mais que ela não tenha sido ainda condenada com trânsito em julgado no âmbito da justiça penal, os comportamentos que ela vem adotando no curso das investigações devem também servir no convencimento no processo do Conselho de Ética, porque a gente está numa esfera política de julgamento que é absolutamente independente da esfera criminal da justiça. não precisa a Comissão de Ética esperar o julgamento do processo criminal. Ela, por circunstâncias evidentes, a partir do inquérito, a partir da iniciação do processo, ela pode tomar, sim, posição buscando esses elementos, que são elementos importantes, que não são elementos definitivos para a Comissão de Ética no sentido da condenação criminal, mas que são elementos fundamentais que emprestam o processo penal, o inquérito penal para a Comissão de Ética para ter uma compreensão do comportamento ético, no caso da parlamentar Flor Delis. Por causa do pedido de vistas, a votação do recurso da deputada Flor Delis contra a decisão do Conselho de Ética foi adiada para a próxima semana.